Olá para você que está me assistindo, no vídeo de hoje nós vamos fazer mais uma maquiagem digital e vocês me deram uma sugestão de fazer maquiagens temática então esse é o primeiro vídeo aqui do canal onde a gente vai ter uma maquiagem digital temática e vai ser do filme Luca, eu vou fazer sombra, batom, vou fazer blush e vou fazer um desenho aqui na bochecha como temático de Luca mas eu vou explicar aqui para vocês mais ou menos como eu comecei a fazer eu estou usando o pincel aerógrafo, é um pincel gratuito que já tem aqui no Ibis Paint você assiste uma propaganda, libera tudo para você e aí fica super ok e aí depois disso a gente vai colocando o verde vamos acrescentando o verde nos dois cantinhos do olho a segunda cor que eu quis colocar foi um azul, que é um azul que ainda tem ali no rosto dele mas ali para o lado da testa, então eu selecionei esse azul e vim passando esse aqui ficou muito escuro, então eu não gostei, eu quero para a ponta o escuro então eu peguei o da testa, que é um azul mais claro e aí eu fui passando como sombra eu gosto do pincel aerógrafo porque dá para a gente criar a camada e a gente consegue ponderar o quão forte a gente quer uma sombra, um detalhe, enfim e aí eu vou pintando e aí vou fazendo várias camadas eu não tenho problemas em fazer camadas, sabe? mas se você quiser uma coisa mais definitiva, pega um pincel mais forte, sabe? se você não tiver paciência para fazer essa camada que eu gosto de fazer eu gosto, eu acho bem calmante, sabe? e aí eu fiz do outro lado, né? eu fui seguindo o ritmo depois eu vou pegar o azul escuro do cabelo dele e aí a gente vai fazer as pontinhas da parte da sombra eu vou fazer com um puxadinho eu não sei porque esse lado ele fica com um puxado um pouco mais reto e o outro lado ele fica com um puxado um pouco mais para cima mas eu acredito que quando eu fui desenhar o nariz, o olho e a boca eu devo ter feito um olho um pouquinho mais puxado para o reto e o outro um pouquinho mais puxado para cima por isso que dá essa diferença mas não dá para ver aqui não está dando para perceber e aí eu vou fazendo esses detalhes e vou esfumando para esfumar eu só dou batidinhas na divisa depois com um tom de verde eu vou fazer o mesmo degradê que a gente fez entre o verde, azul claro e azul escuro eu vou fazer na parte de baixo porque aí eu acho que dá uma tematizada maior assim, sabe? puxa um pouco mais o olhar lembrando que se vocês fazerem, gente, me marca para eu ver mesmo se vocês fazerem assim, sem ser digital se vocês fazerem digital, me marca porque eu amo ver o que vocês fazem eu estava falando para a galera lá no Instagram que eu criei esse novo canal e aí eu fui mandando mensagens para vocês e mandando o link, né? porque algumas pessoas estão com dificuldade de achar o canal porque eu criei recentemente e gente, eu abri vocês me mandando fotos, imagens, desenhos que eu nem tinha visto é porque eu não vi mesmo porque eu fico apaixonada com o carinho de vocês mas voltando aqui eu já fiz o degradê na parte de baixo agora eu vou para a boca na boca eu pensei em fazer um rosa, normal mas eu fiz, cara, eu estou fazendo temática de look então vamos para o play então eu fiz um azul mais claro que foi um azul, inclusive, que a gente usou na sombra que é um azul mais claro e aí eu vou fazer igual aquela técnica das coreanas que é uma das coisas que eu acho que fica mais legal aqui nas maquiagens digital então eu vou fazer toda a boca azul, né? no caso, mais claro e depois eu vou vir com um azul escuro bem rente aqui na parte de dentro da boca mas antes eu vou esfumar então eu vou pintar aqui conforme eu quero que a boca fique e depois eu venho com desfoque e dou umas batidinhas para dar aquela desfocada depois eu vou vir com esse azul que é um azul um pouco mais escuro e aí eu vou vir escurecendo essa parte de dentro da boca é uma técnica coreana que eu acho que fica muito bonitinho aqui no digital também e aí a gente vai fazer esse tipo de boca aí eu vou ver se eu aprendo ou faço, ou testo aqui com vocês outro tipo de batons para a gente testar em outros vídeos, tá? mas esse aqui eu fiz a boca um pouquinho maior no primeiro vídeo do canal eu fiz uma boquinha bem pequenininha de moranguinho agora a gente vai fazer o blush e aqui o blush eu vou dando batidinhas e depois eu vou esfumando eu deixei bem rosinha mesmo não tem problema ele está um pouquinho mais forte mas não me incomodou depois disso, gente eu vou desenhar o Luca nesse cantinho aqui da bochecha nessa parte aqui do lado do rosto da lateral e eu acho que vai ficar sensacional confesso para vocês que quando eu estava fazendo por pouco que eu quase não parei porque eu achei que não ia ficar bom eu falei, não, vou deixar só assim que bom que eu fui até o final porque ficou legal então eu comecei com um círculo e aí metade verde e metade azul mais escurinho clarinho igual está no rosto dele e depois eu vim fazendo bolinhas e aí aqui estava parecendo esquisito mas depois eu fui fazendo algumas correções eu mudei o pincel de aerógrafo para um desvanecer e aí o desvanecer ele é tipo o aerógrafo só que ele é um pouquinho mais forte sabe? mais consistente mas a borda dele ainda é esfumada então eu achei que ficou muito legal porque aí eu consegui já tinha uma base aqui e aí eu consegui acrescentar um pouco mais mas aqui ainda, né? continuando aqui no que eu já estou fazendo porque eu ainda não cheguei nessa parte aqui eu mudei para o pincel desvanecer e olha a textura como ficou bem melhor quando eu vi que o desvanecer ficou assim bem melhor eu já vim acrescentando mais coisas e aí para ficar mais robusto digamos assim porque ele não estava tão fofinho e aí eu decidi colocar a expressão também mas eu fiz uma expressão um pouco mais diferente e aí eu fiz esse desfoque que vocês estão vendo e aí depois eu venho com mais detalhes então eu tirei o zoom aqui eu fiquei pensativa mas foi quando eu fui fazer a orelha dele com o pincel desvanecer que eu vi que realmente estava ficando legal e aí eu fiz de um lado fiz de outro seguindo o mesmo formato porque é um efeito um pouquinho é o Luca mas com uma ilustração bem simplificada e eu achei que ficou bem legal depois que eu fiz isso eu vou começar a reforçar os pontos que não estavam reforçados do próprio rosto dele para a gente conseguir ter uma textura melhor e não ficar assim do jeito que estava que não estava legal então eu vim aqui com um pincel um pouco mais forte que é o desvanecer e aí eu vim acertando e forçando reforçando algumas pinturas que estavam bem desfocadas aí veio o cabelo na parte do cabelo eu peguei um tom um pouquinho mais escuro e aí eu fui fazendo aí a borda mais puxada sabe fiz por dentro e aí na parte da cabeça dele da testa eu fiz tipo umas ondinhas também aqui ó para ficar o contorno era para ser já desse jeito que eu mostrei para vocês bem simplificado e aí vem o grande tchan que eu vou falar para vocês que eu aprendi recentemente que fica bem fofinho depois de ter feito o cabelo do Luca eu venho com um tom um pouco mais escuro mas esse não é o tchan tá gente eu fui dando batidinhas para ficar parecendo que era o cabelo do Luca que tem várias camadas mas aí eu vim com um preto e fiz dois olhinhos nesse estilinho aqui ó e aí tudo esses dois olhinhos deixa as coisas kawaii e aí eu fiz os dois olhinhos e deixei desse jeito peraí que eu vou mostrar para vocês o resultado final mais aberto bom esse aqui foi o resultado a sombra gente eu gostei muito a boca também ficou bem legal e esse detalhinho do Luca aqui do lado desse estilinho bem kawaii ficou muito bonitinho se vocês gostarem e quiser que eu traga mais vídeos com maquiagem digital temática não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like para eu saber e comenta os filmes séries e desenhos que vocês querem que eu faça e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau